bom dia não sei se vocês perceberam que eu não tenho feito vídeo do recanto é porque não tem como ir lá no recanto olha o tempo aqui olha isso ó eu vou fazer esse vídeo pra explicar né pra mostrar porque eu não vou inventar coisa entendeu não tem como não tem como eu tô aqui me expondo nesse no nessa chuva para mostrar tudo tudo fechado não tem ó não tem como ver nada então o tempo tá assim desse jeito é chuva chuva frio tá se formando novo ciclone tá hoje tá se formando então vai chover hoje o dia todo e vai chover amanhã amanhã vai parte chuva depois vai parar de chover aí depois na sexta não chove nem no sábado nem no domingo na segunda e na terça chove de novo então é assim como é que eu vou ir pro recanto como é que eu vou mexer em planta se é tudo ao ar livre não tem como então assim eu peço desculpa por não ter né o que postar porque eu mudei o canal antes eu fazia artesanato a parte das coisas era artesanato e as suculentas o canal passou a ser mais sobre as suculentas sobre as plantas sobre o recanto alguma coisa tem de artesanato um vídeo outro que eu ainda coloco mas com o tempo assim eu não tenho como uma que tá tudo molhado tanto o meu substrato subuca suculentas o lugar então não tem como não tem como eu sentar lá e ler um livro não tem como eu sentar lá e tomar um chá um café na chuva porque não tem cobertura então fica assim o tempo está assim gente é assim que está no rio grande sul rio grande sul todo está chovendo chuva em todas as quartas do rio grande sul é isso então é só para esclarecer e eu peço a compreensão de quem gosta de quando eu posto vídeo sobre plantas sobre como cuidar como fazer arranjo tudo isso que envolve as plantas neste momento não tem como então mais alguns dias eu ainda não vou conseguir postar vídeos assim porque eu não tenho como fazer então fiquem com essa imagem ó e olha isso continue se cuidando muito obrigada até o próximo vídeo tchau